AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO AQUELA DE UMA FACE É PORQUE VEM E MAIS JOGOS PARA XBOX 360 E É VERDADO ARRANJEI ENTÃO AQUI O CRACKDOWN 2 COMO JÁ O TINHA O PRIMEIRO PARA XBOX TAMBÉM DECIDI TRAZER O CRACKDOWN 2 COMPREI-O NA SEX TAVA UM PREÇO AGRADAVAL DE FORMAS QUE EU FUI LÁ BUSCÁ-LO E TROUXO TENHO AQUI TAMBÉM MAS DESTA VEZ JÁ NÃO FOI NA SEX FOI NA CASH CONVERTERS ARRANJEI AQUI O DANCE INFERNO E É ENGRAÇADO PORQUE NÃO ERA PARA TRAZER O DANCE INFERNO E NÃO O TROUXE EU APENAS FUI LÁ BUSCAR O GEARS OF WAR 2 CHEGUEI A CASA O GEARS OF WAR 2 NÃO FUNCIONAVA DE FORMAS QUE EU FUI LÁ PARA ME DEVOLVEREM O DINHEIRO ELES NÃO DEVOLVIAM O DINHEIRO DAVAM ERA TIPO O VAL DO DINHEIRO DO GEARS OF WAR 2 E DECIDI ENTÃO TRAZER O DANCE INFERNO QUE ERA TAMBÉM O ÚNICO JOGO QUE LÁ ESTAVA E QUE EU NÃO TINHA E QUE POR ACASO ESTAVA INTERESSADO POR ISSO FUI BUSCAR ENTÃO O DANCE INFERNO AGORA TAMBÉM ENCONTREI UM EXCLUSIVO DES XBOX 360 QUE NÃO EXISTE PARA PC NEM PARA PS3 FALO ENTÃO DO PRIMEIRO DE ADRISING O JOGO NÃO É MUITO COMUM DE SER ENCONTRADO E ESTE STAVA EM ÓTIMAS CONDIÇÕES E TAMBÉM TAVA UM PREÇO MUITO BOM BOM, ACHO QUE FOI ATÉ 3 EUROS 3 EUROS QUE ISTO COSTOU DE FORMAS QUE TROUXE TAVA UM BOM PREÇO E QUE NÃO É UM JOGO ASSIM EXCLUSIVO E QUE OS OUTROS EXISTEM PARA PC DECIDI ENTÃO TRAZER ESTO PORQUE MAIS TARDE O MAIS CEDE TAMBÉM VOU ARRANJAR OS OUTROS DEAD RISINGS PARA PC E AGORA, TAMBÉM UM JOGO QUE É EXCLUSIVO DA XBOX 360 E NÃO EXISTE PARA PC NEM PARA PS3 Ou seja, É MESMO EXCLUSIVO DA XBOX 360 SE BEM QUE O 2, O 3, O 4 E TAMBÉM UMA EXPANÇÃO STANDALONE DESTE JOGO EXISTE JÁ PARA PS3, PS4 FALO ENTÃO DE SAINT ROGUE O PRIMEIRO SAINT ROGUE EXCLUSIVO DA XBOX 360 TAMBÉM TAVA UM BOM PREÇO DEI 4 EURO POR ELE COMO É UM JOGO TAMBÉM QUE JÁ NÃO SE ENCONTRA MUITO FACILMENTE EM PORTUGAL DECIDI ENTÃO TRAZER-LE E TAMBÉM TAVA UM BOM PREÇO Aproveitei e trouxe DA XBOX 360 ESTÁ TUDO E AGORA TEMOS ENTÃO A GRANDE AQUISIÇÃO DO PASSADO MÊS DE NOVEMBRO QUE FOI UMA PRÉ-REZERVA E VOCÊ JÁ VIRAM UM UNBOXING FALO OBVIAMENTE FALOUT 4 GRANDE JOGO ACONSELHO VOS A VER A MINHA ANÁLISE QUE ESTÁ DISPONÍBLE NO MEU CANAL TAMBÉM ESTÁ NA DESCRIÇÃO DESTE VÍDEO VEJAM ENTÃO A MINHA ANÁLISE FALOUT 4 QUE ESTÁ UM GRANDE JOGO E MERECE SER JOGADO PORQUE É UM JOGO MESMO MUITO BOM E É MUITO RECOMENDADO E TEM ALGUNS PROBLEMAS PRINCIPALMENTE NO COMPONENTE RPG E TAMBÉM NO COMPONENTE DO MOTOR DE JOGO MAS DE RESTO É UM GRANDE JOGO E AGORA PASSEMOS ENTÃO PARA A MINHA COLECÇÃO DIGITAL MAIS CONHECIDA COMO ENTÃO STEAM POR ESSO BORA PARA LÁ E AQUI ESTAMOS ENTÃO NO MEU DESKTOP MAIS PRECISAMENTE NA MINHA STEAM E ENTÃO VAMOS LÁ FALAR DO QUE É QUE EU ARRANJEI NA STEAM DURANTE O MES DE NOVEMBRO ARRANJEI EU AQUI O ADVENT RISING QUE VEIO NUM BUNDLE DO WINDY GALA TAMBÉM VEIO O ARMED WITH WINGS E ESSE BUNDLE EU SÓ COMPREI MESMO POR CAUSE DO BLOOD RAIN TEM AQUI O BLOOD RAIN 1 TEM O BLOOD RAIN 2 E TEM AQUI O BLOOD RAIN BETRAYAL QUE VIERAM ENTÃO NO MESMO BUNDLE MESMA COISA COM O GOLD DREAMS NO BUNDLE DO WINDY GALA TEMOS AQUI O COLIN MCRAY RALLY E ESTE JOGO VEIO NUM BUNDLE QUE EU COMPREI NO HUMBLE BUNDLE DE CODEMASTERS CULT OF THE WIND NÃO SEI SE FOI UM GIVEAWAY DO BUNDLE STARS OU SE FOI EXATO FOI UM GIVEAWAY DO BUNDLE STARS AQUI O CULT OF THE WIND TEMOS AQUI O DIRT SHOWDOWN QUE VEIO NO MESMO BUNDLE DO CODEMASTERS ENEMY MIND FOI UM GIVEAWAY DO BUNDLE STARS TEMOS AQUI O FALLOUT 4 PORQUE PRONTO NÃO É VERDADO FALOUT 4 PORQUE PRONTO É PASQUINH TEMOS AQUI O GO TO BED QUE VEIO NUM BUNDLE DO WINDY GALA AQUI O GRID 2 VEIO NO MESMO BUNDLE DO CODEMASTERS DO UMBLE BUNDLE TEMOS TAMBÉM AQUI O GUARDIANS OF VITÓRIA QUE VEIO NO BUNDLE DO WINDY GALA HOSPITAL TYCOON VEIO NO UMBLE BUNDLE DO CODEMASTERS AQUI TEMOS O LEGINA VEIO NO BUNDLE DO WINDY GALA LOST IN PARADISE BUNDLE DO WINDY GALA RUMBLE 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 BUNDLE DO WINDY GALA E TEMOS AQUI O MURDERMINERS QUE TAMBÉM DEBE TER SIDO UM GIBOWA QUALQUER PORQUE EU NÃO ME RECORDO TER TER ISTO ALIÁS NEM TENHO AQUI REGISTADO NO PAPEL E AQUI O WARHAMMER THE END TIMES VERMINTIDE FOI O RUY PARREIRA QUE ME OFRECEU PARA JOGAR COM ELE NO ENTANTO EU NÃO CONSIGO RUDAR ESTE JOGO PORQUE TIPO ELE ESTÁ-ME SEMPRE A CRASHAR NO INICIO E EU NÃO SEI COMO É QUE SE FUNCIONA ISSO JÁ ANDEI À PROCURA NOS FÓRUNS JÁ MANDEI TICKET POSSO SUPORTE E NEM ELES SAVEM UMA INCOMPETÊNCIA BASICAMENTE ENTÃO FOI ISTO QUE EU ARRANJEI NESTO MÊS DE NOVEMBRO NESTO MÊS DE DEZEMBRO MÊS DE NATAL E TAL VAMOS A VER O QUE EU ARRANJO ENTÃO AQUI PARA A MINHA COLEÇÃO DE VIDEOJOGOS NÃO SE ESCESSE DE DEIXAR O LIKE GRANDE ABRAÇO E FIQUEM BEM NÃO SE ESCESSE DE DEIXA